Oi gente canal do Zé Márcio de Condra presente gente hoje eu tô aqui mais um vídeo de Brawl Strasse aqui no canal Brawl Strasse verdade né e eu já desbloqueei vocês estão vendo aqui né que eu já desbloqueei novos personagens bloquei a Xelio já tinha né nível 3 Anitta o Colt o e o é o primo esse daqui é muito bom é o primo é muito bom e eu descobri aqui que também dá para testar outros personagens tipo eu quero testar esse daqui vai começar aqui no campo caverna de treinamento eu tô com Leon mano esse Leon é o Brawl acho que é o Brawl mais forte do jogo se eu não me engano ele é olha o dano é um absurdo e ele fica invisível o bicho é muito bom tá bora lutar contra aquele chefão que tem 10 bilhares de vidro sei lá o que é isso é o indivíduo de lado tá ele ficou falando lá em negócio né e bora esperar ali a barra inteira dele carregar e fazer isso daqui é um negócio do é o primo o é o primo vocês sabem que que ele faz tá aqui bora testa aí e aí é o especial dele ou poder dele certo esses murraraço eu mudei né o especial dele ou eu tô aqui né e aí é o primo e dá um pularaço certo ó eu tô aqui olha o que eu vou acontecer ó dessa vez eu vou tá aqui ó ah ah eu tô aqui ó eu tô aqui ó eu tô aqui ó é o primo mano acho que aqui tá vai ser um ângulo muito bom aí tô todo amor nele carrego o especial e carregou daqui ó tá tem as vezes que falha que é muito longe vai muito longe do jogo e deixa os cabos bicho com 600 gente de vida eles tem 1500 é muito toma eu ganhei ali uma caixa né uma caixa de uma caixa brau olha o que que eu tô fazendo agora agora vai ser de longe ó pum o especial dele tá quanto de dano jovem tá ele tá com nove deixou ele com oito nossa dá muito dano e aí a gente mata esse chefão ele tá perto de morrer eu acho que é um daquele especialzinho ó vamos carregar aqui nossa força carregando ali o primo bota ele vai matar o robô tá vamos dar um pularaço eita vamos logo matar esse robô que dá dano na gente mano dá muito dano toma 604 vai mais um mais um pulinho daqueles um pulinho dá um pulo dá um pulo matei o cabocu pulo certo eu é o primo e bora no futebral né em dupla onde tu tá jogando com o primo tira o rápido funciona melhor que inimigo é mesmo é mesmo ué o primo fica bem próximo dos inimigos e consegue dar tiros rápidos toma 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 pega a bola pega a bola voa a gente vai marcar o gol eita meu time vai perder eita meu time vai perder acaba tá com a bola mano eu não quero que ele chute toma toma no meio dos caras lá em cima não por favor por favor não opão peguei a bola peguei a bola peguei a bola a bola tá comigo eu espero que a gente ganhe vai lá marca um gol pelo menos alguém marca um gol arroz no time Wenn duu droga 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 pega 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 Boa, pega a bola, boa, boa, boa. Boa, pega a bola. Dá, 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 dá. Murro, 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 murro. Boa. Agora a gente vai pegar a bola. Comenta aí coisas aí também que eu fiz que ninguém comenta, né? Eu quebrei os troços ali. Não, não, não. Boa, 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 boa. Peguei a bola, vai. Tu é meu tanque, vai. Chuta, chuta, chuta. What? Nossa, mano. Marquei um gol, boa. Dei um golaço ali. Nossa, golaço. Já era. É só esperar agora o tempo acabar aqui. E já era, por isso acabar. Ou a gente teve que ganhar de novo, né? Valeu, falou. Um beijo, um abraço pra outro time. Mas no time ganhou, né? É, eu tenho que respeitar. Opa, ganhamos. Mano, eu fui o grave. Eu fui o melhor nessa partida. Eu não quero focar de novo. Eu fui o melhor na partida inteira. Oh. Agora eu tenho 267 troféis. O meu primo ajuda muito. E porque ele é um primo filhão. Esse daqui combate. Combate duplo. Eu sou muito ruim em combater. É melhor que combate isolado. A gente vai só essa partida. Quando acabar aí. Aí a gente acaba o vídeo. Certo. Senão vai ficar muito grande. Destrói essa. Destrói essa. Boa. Aqui do lado. Se eu não me engano. Tem um veneno. Aí o veneno vai engolindo. Vai ficando menor. Até engolir a pessoa. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Encontrei os caras. Encontrei os caras. Encontrei os caras. Dá um pularaço ali. Deu pularaço nos cabalinhos. Perdemos. Mas não foi isso galera. Esse foi o vídeo. Para vocês de gostar. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe lá. Inscreva o canal. Ative o sininho. Para receber todas as notificações. Me siga com o tiktok. Nome. Arroba. Andri. 515. Eu estou postando vídeo quase todos os dias. E compartilhe com seu pai. Com seu mãe. Com seu irmão. Pede para vocês também se inscreverem no canal. E eu vou trazer aqui mais vídeos de Brawl Stars para o nosso canal. Então foi isso galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe lá. Se inscreva no canal. Adiós. Tchau.